Parada de Lucas Camorinha, sangue bom Parque Muisa Vila, ó Vila, ó Vila, ó Vila Operária Praça, praça da, praça da, praça da, praça da bandeira Camorinha, sangue bom Parque, parque Muisa Vigários, 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 vigários Vigários geral e a galera do Pantanal Vigário geral e a galera do Pantanal Porro do diabo Via, Via, Beta, Via, Beta, Via, Beta e Nova Campina 200, 200, 200 e bancários Cruz Vermelha Não podia esquecer da massa da Cidade Alta Porro do Dendê 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 de Julio Pilar Porro do Penhão Frango dourado e morro azul Porro do Penhão Tique, tique de Gramacho Tique, tique de Gramacho E a galera do Pilar Buraco, buraco, buraco quente Parada, 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 Parada de Lucas Parada, 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 Parada de Lucas Camorim, 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 Camorim é sangue bom Parque, 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 Parque Moisa Vigário, 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 Geral e a galera do Pantanal Vigário, Vigário, Geral e a galera do Pantanal Praça, praça da, praça da, praça da, praça da bandeira Vila, vila operária Praça, praça da, praça da, praça da, praça da bandeira Camurinha, camurinha, camurinha sangue bom Vigário, vigário geral E a galera do Pantanal Parada, 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 parada de Lucas Porro, porro do, porro, porro do diabo Pia, pia, beta, pia, pia, beta e Nova Campina Duzentos, 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 duzentos e bancários Cruz ver, cruz vermelha, cruz, cruz vermelha, cruz, cruz, cruz vermelha